Ei, esse não, esse você não vai ser um novo vídeo Esse vídeo não vai ser um novo vídeo Esse não vai ser um novo vídeo Hoje sim eu vou gravar um vídeo falando da coleção de minhas Joane Sim, uma coleção nova Esse é o Minhas Joane Crônicas Vou ver com vocês que é meu, esse custou 20 pilas eu acho que é muito caro Eu vou pegar Aqui, ó Coisas Aqui, ó, pra vocês verem Tem aqui no Minhas Joane Tem figura Pra vocês verem Talos Cranks Esse é o... Muito esteja aqui Esse é o Cranks Essezinho Tem um Twitter no Facebook Aqui tem outro que é A Ordem do Semínio Deixar aqui A cura morreu a seguir em 2018 O comprado de fogo saiu do ano passado No ex ano passado, 2014 E aqui Deixar o... Aqui tem a caixa Aqui tem o... O... As crânicas Eu comprei uma feira do livro da escola no colégio E aí é muito... Legal Olha, isso é um Crank Pra vocês verem E hoje eu vou mostrar E aí é um vídeo Eu vou mostrar Eu venho amanhã Eu falo do graviteiro Seis, segundas, quinta e... Terça, quarta e quinta Agora é o vídeo Como se já deu Não sei Deixa eu colocar um like louco Um like louco Pra vocês verem Não curtiu Um pouquinho Vou colocar Isso aqui Tá vendo Agora sim Vou colocar Isso aqui Ah Puxa Puxa Depois colocou Aqui Não foi da minha mãe Puxa Ok. E, e, fui.